Cabelo oleoso masculino, quais são as dicas pra gente conviver melhor com isso no dia a dia? Como evitar que o seu cabelo fique tão oleoso assim, hein? Fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador, aqui no Macho Moda E vocês podem me seguir no meu Instagram, pessoal, por aqui, segue por lá, vai Hoje eu venho falar sobre cabelo oleoso masculino, sim! Sempre recebo muitos comentários e dúvidas de muitos homens perguntando sobre isso Ah, Coloral, meu cabelo é muito oleoso, parece que nunca tá limpo Dá pra fritar um pastel na minha cabeça, no ar Se eu lavo de manhã, a noite já tá oleoso Como é que eu vou viver assim? Calma, respira, calma Vamos lá, eu separei algumas dicas práticas e descomplicadas Pra gente tentar evitar essa oleosidade excessiva nos fios do nosso cabelo ao longo do nosso dia a dia, fechou? Começando rapidamente explicando o que é esse bicho papão, né? O que é a oleosidade de nossos cabelos Quem produz esse óleo são as glândulas sebáceas que ficam na base dos nossos fios E em geral, nós homens possuímos em maior quantidade essas glândulas do que as mulheres Por isso, mais homens possuem o cabelo mais oleoso E pelo que eu pesquisei também, Timê, quanto maior o cabelo, quanto maior o comprimento do cabelo Maior a tendência dessas glândulas trabalharem mais e produzirem mais sebo E isso é uma verdade, viu? Eu falo por experiência própria Quando eu tinha cabelão, cabelo comprido mesmo Eu sentia que ele era muito mais oleoso, que ele ficava muito mais oleoso do que agora, né? Do que essa minha fase atual, que eu tenho cabelo curto Então, além do fato de eu ter cortado o cabelo, né? De reduzido o comprimento no meu cabelo Eu uso algumas outras dicas no meu dia a dia Pra dar uma segurada na oleosidade Porque eu tenho cabelo muito oleoso também, viu? E eu queria compartilhar tudo isso agora com vocês Primeiro lugar, não lave, não lave o seu cabelo com água quente Sim, a água quente é a vilã dos cabelos oleosos Então, fuja dela O ideal seria lavar o cabelo com água gelada, com água fria, né? Esse seria o cenário ideal para os nossos cabelos Mas eu sei que muita gente não é muito fã de banho gelado, né? De água gelada Então, tente usar ali no máximo a água morna na hora de lavar os cabelos, fechou? E por que a água quente é vilã dos cabelos, colorado, hein? A água quente e as temperaturas altas têm o poder de ressecar um pouco mais os fios do seu cabelo E isso vai ligar um alerta para as suas glândulas Que elas precisam produzir mais gordura, mais sebo Deixando os fios mais oleosos Então, se você tem o cabelo oleoso ou muito oleoso Fuja da água quente, irmão Eita! Segundo lugar, utilize um shampoo específico Sim, existem diversos tipos de shampoos para diversos tipos de cabelos E também para cabelos oleosos Olha só que beleza Ah, então fechou, colorado Vou usar o shampoo para cabelo oleoso E meus problemas acabaram Ufa! Calma, calma, não é bem assim Calma, calma Se você usa direto um shampoo para cabelo oleoso ou muito oleoso Isso pode ocasionar também que o seu couro cabeludo fique um pouco mais ressecado Pode dar um efeito rebote E o que é o efeito rebote? As glândulas sebáceas vão entender novamente que os seus fios estão ressecados Que o seu couro cabeludo está ressecado E elas vão produzir mais sebo, mais gordura, mais óleo Deixando os seus cabelos o que? Mais oleosos Então o ideal é mesclar os shampoos Intercalar os shampoos Cabelo oleoso Usa para o tratamento de cabelo oleoso Mas também ali não use todos os dias Intercale com os shampoos para cabelos neutros Que isso vai dar uma segurada no ressecamento dos fios E no ressecamento do couro cabeludo também E temos uma indicação no vídeo de hoje O parceiro por aqui Que é a Balai Eita! Marca de cuidados pessoais Que apresenta aqui ó Sua linha masculina de shampoo Shampoo E condicionador para uso diário Da linha Oceania De carvão e menta Excelente opção para cabelos neutros e oleosos Esse shampoo por aqui De carvão e menta Oferece limpeza Refrescância Leve refrescância né Leveza para os cabelos Volume E brilho O carvão presente em produtos capilares É desintoxicante Excelente para limpeza diária dos seus cabelos E o mentol refrescante Presente nesse produto aqui Nesse shampoo É excelente também Para oleosidade Contra a oleosidade né Deixando os fios mais saudáveis Eita! Além de remover os resíduos causados por caspa Ou pela poluição O cheiro desse shampoo É bem mentolado Estou com o nariz entupido Mas dá para sentir Eu uso ele no meu dia a dia Então dá aquela refrescância Aquela sensação refrescante Durante o banho Ah e a Balai Para quem não conhece né É uma marca de cuidados pessoais vegana Eles não testam os produtos deles em animais Os produtos também são livres de parabenos Corantes e sulfetos Eu estou deixando o link Para essa linha de condicionador e shampoo Aqui da Balai Aqui na descrição para vocês Timer junto do cupom de desconto Válido não só para essa linha Oceania Mas para todos os produtos Para todas as linhas de produtos da Balai O preço é acessível E a embalagem aqui é de 400ml Então se você usar de forma correta Aí no seu dia a dia Dura por muito tempo Vale a pena conhecer a Balai A linha Oceania Aqui na descrição Fechou time? Terceira dica contra a oleosidade Dos seus cabelos Lave o seu cabelo diariamente Por favor Não deixe o seu cabelo sujo Nunca Eu já ouvi muita gente dizer Falar que lavar os cabelos Todos os dias Diariamente Pode aumentar a oleosidade dos fios Não dê ouvido a isso Lave os seus cabelos Todos os dias Se você tem o cabelo oleoso E não lava o cabelo todos os dias Não faz a limpeza diária Dos seus cabelos Esse sebo Essa sujeira Que fica acumulada Aqui nos fios Pode ocasionar sim Outros problemas Principalmente para o seu couro cabeludo Além de deixar mais oleoso ainda Dos fios Acumular sujeira Acumular poluição Etc, etc, etc Então ó Não tem Não tem ponto positivo Em não lavar o seu cabelo Se você tem cabelo oleoso Principalmente Além do que Se você não lavar todos os dias Os fios vão ficar pesados Vão ficar com o aspecto gorduroso E o visual do cabelo Fica feio Não apresentável Para um dia seguinte Por exemplo Então Bora lavar time Não tem segredo Lava Quarta dica Evite o uso de calor Nos fios Como eu disse Na primeira dica Ali da água quente De evitar lavar o cabelo Com água quente Qualquer fonte de calor Qualquer alta temperatura Pode ser prejudicial Para os seus fios Se você tiver cabelo oleoso Então Água quente Chapinha Secador Ou qualquer outra coisa Que pode aumentar A temperatura do nosso cabelo Do nosso couro cabeludo Pode ser prejudicial Viu? Pois é aquela história Aumentou a temperatura Vai ressecar os fios Do seu cabelo E as glândulas sebáceas Vão ligar o alerta E criar mais sebo Criar mais gordura Deixando o cabelo Ainda mais oleoso Meu Deus do céu Chapéus Toucas E bonés Também tem o poder De entrar nessa lista Por aí Viu? Podem ser vilões Para quem tem o cabelo Muito oleoso Pois eles Querendo ou não Podem abafar o couro cabeludo E aumentar a temperatura Da sua cabeça Então Use com moderação Algumas outras dicas rápidas Por exemplo Se você precisa usar o secador Durante o seu dia a dia Por exemplo Eu preciso secar sempre O meu cabelo Porque eu tenho rinite Tenho sinusite Então se eu saio Com o cabelo molhado É batata Eu fico doente Aí eu tento sempre Evitar usar a temperatura Mais quente do secador Por exemplo Tentar ali usar Uma temperatura média Um vento mais natural Caso você consiga Deixar o seu cabelo Secar ao natural Seria o cenário ideal Fechou? E não colocar Nenhuma fonte de calor No seu cabelo Quinta dica Condicionador e modelador Afinal Pode usar Ou não pode usar Você pode sim Usar o condicionador Pós o uso do shampoo Mesmo que você tenha O cabelo oleoso O ideal é usar Algum condicionador Específico pra isso Por exemplo Algum da linha aqui Da Balai Enfim Que é a parceira do vídeo de hoje Link aqui na descrição Mas mesmo assim Mesmo que seja um condicionador Pra cabelo oleoso Pra cabelo misto O ideal é não passar o condicionador Não esfregar o condicionador Na raiz do seu cabelo Tente só passar no comprimento dos fios E pra região das pontas Não esfregue o produto na raiz A mesma coisa pro modelador do seu cabelo Na hora de finalizar o seu penteado Na hora de passar o gel A pomada O spray A cera Enfim Não passe Tente não passar Esse produto Na base do seu cabelo Deixe o produto longe Do couro cabeludo Aplique só no comprimento Dos fios Mais uma vez Em direção a ponta Vá modelando dessa maneira Fechou? Sexta dica Pra dar uma segurada Ali na oleosidade Dos seus fios Do seu cabelo Procure um dermatologista Sim Mesmo seguindo todos esses passos Entrando em todas essas dicas Por aqui O ideal seria Procurar um dermatologista Se você tem cabelo oleoso Pro profissional Analisar o seu caso Ver certinho O que está acontecendo Pois existem diversos fatores Que podem contribuir Para a oleosidade De nossos fios Nosso cabelo Tanto os que eu citei hoje Fonte de calor Água quente Boné Toca Condicionador na raiz Enfim Como também Fatores hormonais Fatores genéticos E até Relacionado A nossa alimentação Eita Então Se o seu cabelo É muito oleoso E você não consegue Conviver muito bem Com isso Procure um dermatologista Ele vai te examinar Pedir alguns exames Se for necessário Fazer um check-up Geral ali Do seu couro cabeludo Do seu cabelo E também do seu organismo E te passar um tratamento Adequado Ao seu caso Fechou? Show de bola Mas e aí Timê Quem tem cabelo oleoso Por aí hein? O que vocês fazem Para conviver com isso No dia a dia? Vocês já conheciam Todas essas dicas Que eu dei no vídeo de hoje? Ou quais outras técnicas E dicas vocês usam? Comentem por aqui Os comentários estão Mais do que abertos Para vocês Dizem uma letra Lembrando Do nosso parceiro Do vídeo de hoje Por aqui Que é a Balai Esse cara aqui ó Esse shampoo Esse condicionador E a linha Oceania Para o cabelo masculino Composta por shampoo E condicionador Aqui de carvão e menta Só passar aqui Na descrição Para vocês conhecerem Mais detalhes Sobre a marca Fechou? Eu estou usando O shampoo E o condicionador No meu dia a dia E além dos benefícios Que eles podem trazer Para controle de oleosidade Enfim Para limpeza diária A fragrância É sensacional Bem refrescante mesmo Tive E fica a dica De presente Para o dia dos pais Pode ser uma baita opção Dar a linha Oceania Para de presente Para o seu pai Conheçam a Balai Link aqui na descrição Cupom de desconto Também aqui na descrição Queria agradecer A vocês pela companhia De hoje No vídeo de hoje Muito obrigado Falar que aqui Numa chamada A gente tem vídeo novo Toda terça-feira Toda quinta-feira E todo domingo também Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Do Macho Moda Deixar aquele like Aqui embaixo No vídeo E valeu Até o próximo vídeo Fui E ative Não se esqueçam De seguir as redes sociais Do Macho Moda Aqui em cima Instagram Facebook E Pinterest Eu vejo vocês por lá Todos os dias No Instagram No Face No Pinterest também E aqui do lado Estou deixando Um vídeo bem bacana Para vocês assistirem também Deem o Play Conteúdo feito Com muito carinho Especialmente Para vocês Assistam Valeu Agora sim Eu fui